O flagrante foi feito no setor Cidade Veracruz, em Aparecida de Goiânia. O caminhão está desde cedo jogando lixo aqui na rua, põe na porta nossa aqui essa montoeira de lixo. Os moradores ficaram indignados e com razão. Eu comecei a filmar, né? Ele despejando o lixo. Falei, eu tenho que pegar para as pessoas verem que ele está despejando o lixo. E não era com... aqui às vezes vem carroça, às vezes vem carro pequeno, carretinha. Semana passada jogaram quatro sacos de carniça em cima daquele bueiro lá, em frente à minha porta. É cachorro morto, é saco de açougue com carne velha. Tudo, tudo que vocês imaginarem eles jogam aqui. Agora, aqui no local, um poste novo já foi colocado. E a Enel veio e colocou um poste novo porque boa parte do pessoal aqui na rua estava sem energia. Ficou sem energia no feriado por conta dessa lambança. Um verdadeiro lambão. O indivíduo que chega e joga lixo do lado da casa dos outros, na verdade ele não tem um pingo de brilho, né? E aí, mesmo colocando outro poste, vale também chamar a atenção da Enel porque o poste antigo que foi derrubado não foi retirado. Ele ficou junto aí com o resto do lixo que havia sido jogado aqui. Mas esse caso não é isolado não. É o que mais se tem aqui em Aparecida de Goiânia. São pessoas ou até empresas fazendo descarte irregular de entulho em lotes e às vezes até no meio da rua. A Prefeitura de Aparecida orienta quem for produzir algum tipo de entulho. A geração do seu resíduo, a geração do seu entulho na sua casa é de responsabilidade do gerador. Então é de responsabilidade do proprietário do imóvel ou da empresa que estiver executando o serviço na sua casa. Então se você vai iniciar uma obra, o que a gente orienta? Coloca dentro dos seus custos, dentro do seu orçamento, para que você possa colocar ali, contratar empresas credenciadas no município, para que elas possam retirar esse material e dar o descarte correto. Infelizmente casos como este têm se repetido na cidade. É crime e a Prefeitura tem canais para receber essas denúncias. Você pode ligar para nós através dos 3545 5930, que é da Secretaria de Meio Ambiente, um telefone para denúncia. Logo depois, esse material não sendo retirado pela própria pessoa que depositou esse material, nós da Secretaria de Desenvolvimento Urbano ficamos responsáveis por fazer essa retirada. Não só nesses locais, mas tantos outros que nós temos pela cidade e que sofrem com esse mesmo problema. Obrigado.